Passado todo o tormento para eu contratar a Claro TV, agora eu consigo fazer uma análise bem completa para te dizer o que vale a pena, o que não vale e como usufruir ao máximo desse serviço que até tem um ótimo custo-benefício apesar dos problemas. Salve, salve meus amigos! Aqui é Alex Coimbra, hoje para fazer uma análise completa sobre o Claro TV Box, também vou falar do Claro TV App, e aí você vai poder saber se vale a pena ou não investir o seu dinheiro num serviço que está em desuso, que é a TV por assinatura, afinal de contas quem é que assina a TV por assinatura em 2022? Enfim, pode ser que valha a pena para você também, eu vou te mostrar os detalhes do serviço em funcionamento, está aqui no fundo, estou até com o controlinho na mão, bem legal. Eu já fiz alguns vídeos sobre a Claro TV, o primeiro deles reportando o golpe que eu quase caí tentando contratar esse serviço e como eu fiz para resolver, o segundo vídeo eu reportei como foi a experiência de receber o Claro TV Box, a problemática instalação, lá eu também dou soluções para problemas que acontecem, que inclusive o suporte da Claro não sabe te ajudar, eu te ajudo no vídeo, vou deixar o link dos dois vídeos, tanto do golpe que eu quase sofri da Claro, quanto da experiência de instalação com solução de problemas, os vídeos estão na descrição para você assistir também. Mas esse vídeo aqui é uma análise, um review, uma completa resenha para te mostrar o serviço funcionando e ver se vale a pena ou não. Eu vou começar mostrando aqui o controle do Claro TV Box, é este controle que é o modelo novo da Claro, então não tem mais a inscrição da NET, é um controle bem padrão, tem bastante botão aí, desde lá de cima onde você tem botão para ligar e desligar a TV e o aparelho, os botões para controlar gravações, para poder pausar, retroceder, avançar, e também os botões numéricos embaixo, além daqueles botões tradicionais de qualquer controle, de qualquer TV por assinatura, os botões coloridos, etc. Os grandes destaques aqui são os botões azul do Now e o botão do microfone, inclusive se você aperta eles acendem, tanto o botão aqui do Now, quanto o botão aqui do microfone. Então como tem um botão de microfone, você pode configurar ele para usar a sua voz, tanto para fazer pesquisa, quanto para dar comando para mudar de canal. Então no botãozinho aqui do microfone, você pode configurar tanto para usar o comando de voz próprio da Claro, ou para usar o comando da Alexa. Eu preferi usar o comando da Claro por dois motivos. O primeiro deles é que eu já tenho uma caixinha da Alexa aqui na sala, que está aqui, então quando eu dou algum comando já está configurado para a Alexa funcionar, e eu prefiro porque ela funciona melhor do que o comando da Claro. Afinal de contas a Alexa dá qualquer comando. Já a caixa da Claro dá poucos comandos para a TV, então você consegue pedir para trocar de canal, consegue pedir para ver a temperatura, mas você não consegue pedir para ouvir uma música, por exemplo. E esse é o segundo motivo que eu desativei a Alexa da caixa da Claro, porque às vezes eu ia pedir uma música de algum clipe, eu procurava algum show, e ele sempre me retornava que não podia buscar música nesse dispositivo. Então vou dar um exemplo aqui agora usando o comando de voz da Claro. Guns or Roses. Primeiro é bom reparar que ele entende certinho, ele escreve da maneira correta, e ele faz a busca. Evanescence. Ele faz a busca e sabe escrever certinho as coisas, por mais estranhas que sejam. Então ele mostra aqui alguns shows gravados, alguma coisa que você de repente tem no NAL para alugar, ou para assistir de graça. Diana. Então esse comando de voz da própria Claro para mim funciona melhor. A diferença é que você não consegue fazer o comando Alexa, tal canal, sem apertar o controle. Você sempre vai precisar apertar aqui no botãozinho do microfone e dar o comando. Globo. E vai rapidamente mudar para Globo. Já está na Globo no caso. SBT. Ele vai mudar ali em poucos segundos para SBT, mas eu preciso sempre apertar no controle. Se eu quiser fazer o comando pela Alexa, eu posso, mas aí no caso eu vou perder algumas funções da minha Alexa aqui de casa. Então eu prefiro usar o controle dessa forma. Mas se você não tem uma Alexa na sua casa, provavelmente você vai preferir usar o comando de voz sem controle pela Alexa. Na verdade você pode usar pelo controle também, se quiser, apertando aqui o botão do microfone, é opcional. Eu prefiro porque eu estou sempre com o controle por perto. Então para mim faz mais sentido usar sem a Alexa. Como eu disse, eu tenho já a Alexa na sala, mas quem não tem, a caixa da Claro TV Box tem a Alexa integrada, que é um diferencial aí para muita gente. Para mim não é, mas para muita gente com certeza faz essa diferença. Outro botão legal que tem aqui no controle é o botãozinho azul do Now, que está bem aqui. Ele acende às vezes quando quer, não tem o motivo exato para acender. Quando você aponta para a TV e aperta o botão azul, ele abre o Now e aí você consegue buscar por filmes que você pode até alugar ou pode assistir de graça e tem vários temas aí. Você pode procurar música, pode procurar conteúdos que você comprou, alugou, enfim, você pode explorar e tem muitas coisas. Por exemplo, se eu clicar aqui em música, vai ter outro menu e você pode entrar num submenu aqui. Por exemplo, tem aqui o Claro Música Play. E aqui vai ter também a opção de shows para você assistir, para alugar, enfim. Então eu vou dar uma passadinha aqui assim, mais ou menos, para você ter uma ideia. Tem bastante opção aí. É bem legal. Na questão da troca de canal, é bem rápido. Você pode ver aí que qualquer canal que você colocar, a imagem entra quase que instantaneamente, o que é um diferencial. Então, para muita gente, mudar de canal demorado não vale a pena, para mim mesmo. Então, pode ver que é bem rápida a mudança. E você tem algumas opções, quando você aperta aqui no controle o botão de informações, que aí você consegue ver a programação, do que se trata, o elenco do filme, no caso, o ano que foi feito. E também tem algumas outras opções embaixo ali, que dependendo do canal, aparecem mais ou menos opções. Então, no caso desse filme, tem aqui a opção para ver o elenco e a equipe. E aí, no caso, você tem como pesquisar algum ator, alguma pessoa do elenco, e ver o que mais que você encontra sobre essa pessoa aqui na Claro. Tem bastante coisa aqui desse ator, dessa atriz, a George Foster, no caso. E aí você pode escolher para assistir em algum momento. Deixa eu tirar isso aqui antes que dê algum problema de direito autoral. E vamos ver mais algumas opções que aparecem, por exemplo, aqui na Globo. Eu vou apertar aqui no Info, para eu verificar. E tem aqui a opção de gravar evento, buscar reprise, eu posso remover o canal dos favoritos e tudo mais. Tem alguns canais que você tem como voltar à programação. Então, ele geralmente mostra um símbolo ali do lado do horário, que é uma flecha com um círculo. Então, eu vou apertar aqui, você tem a opção de recomeçar o evento. E aí você, começando o evento pela metade, você pode clicar aqui, e ele vai voltar à programação para o começo do horário, que o programa estava marcado para iniciar. Então, aqui no caso ele voltou um pouquinho mais, ele está no jornal, né? Mas você pode avançar aqui apertando no próprio controle, essas setas direcionais, e você encontra aqui o momento exato que você quer assistir a programação, né? Então, se eu quisesse assistir esse jornal desde o começo, facilmente eu conseguia aí. Esse recurso, chamado Replay TV, ele é um pouco problemático, porque às vezes ele não funciona, principalmente em horários de pico de audiência. Então, o que eu percebi é que aqueles horários que geralmente tem mais pessoas assistindo, que é um período assim do horário nobre, alguns horários de final de semana, feriado, é muito difícil usar o Replay TV, porque ele demora muito para carregar, e às vezes ele não carrega. Tanto para voltar à programação, retroceder como eu mostrei aí, quanto também para assistir programas que você gravou na memória, que fica na nuvem. Eu vou mostrar mais sobre isso adiante, mas fica bem ruim, porque às vezes o servidor da Claro não responde, e aí você não consegue assistir a programação que está gravada, ou a programação que você quer retroceder. Isso depende muito do horário no momento. Desde que eu recebi aqui, eu tenho tido problemas pontuais quanto a isso. Não necessariamente por causa da minha internet, até porque se eu botar o YouTube aqui, eu vou conseguir assistir vídeos em 4K, e ele vai carregar bem rápido, porque eu tenho uma internet que chega muito bem aqui nesse cômodo. Porém, no caso da Claro TV, mesmo a imagem não sendo 4K, tem momentos que ela não carrega, principalmente dos programas gravados, ou do Replay TV, que você pode assistir desde o começo. Eu falei em gravação, então eu vou entrar aqui na minha guia de gravação, aperto o botão da casinha no controle, eu vou poder navegar pelo menu aqui da Claro, e vou até gravações. Aqui ele já mostra algumas coisas que eu gravei, mas se eu quiser eu posso ir aqui em todas as gravações, lembrando que eu navego aqui pelas setinhas, né? Vou em todas as gravações, e ele consegue separar por pastas para mim. Inclusive as séries que eu gravei, ele deixa em uma pastinha separada. Por exemplo, aqui, Jessica Jones, que é uma série que estava na Netflix, mas como a Marvel foi vendida para a Disney, essa série sumiu da Netflix e não está na Disney, não tem mais como assistir, mas dá para assistir dessa forma. Então eu aperto aqui na pasta que ele mesmo formou, ele tem uma subpasta com a temporada, que é a 3, e já diz que tem dois episódios gravados. E aí então eu consigo assisti-los, e eles ficam disponíveis ali para mim até um período de tempo, depois eles automaticamente saem, para eu poder liberar espaço na nuvem. Eu tenho que assistir isso aí dentro de um período que eu acredito que seja de um mês no máximo. Eu vou apertar aqui para ver se vai funcionar. Como eu disse, tem horários que funcionam melhor, tem horários que não funcionam. Deixa eu ver, aparentemente está funcionando. Eu vou tentar avançar aqui apertando no controle. Aparentemente está funcionando sim. Então já está aí, eu vou conseguir assistir. Deixa eu tirar antes que eu tenha problemas de direitos autorais. Enfim, funciona bem legal. Tem outras coisas que eu gravei aqui. Autor IGR, um negócio da Bandeirantes, enfim. Tem um documentário da Lady Di que estava passando aqui no National Geographic. Eu tive que sair de casa e não consegui assistir. E o GP do Brasil. Isso aqui são coisas que você tem a opção de gravar o que você quiser. Aqui também estão as coisas que eu agendei para gravar. Eu posso cancelar a gravação se eu quiser. Eu posso continuar assistindo alguma coisa que eu já comecei a assistir das minhas gravações. Colocar para gravar e ver o estado do meu disco virtual. Ali no caso embaixo você vê que eu tenho 400 horas disponíveis. E no momento eu já utilizei cerca de 10 horas, sobrando então 390 horas para gravar mais programas. Continuando aqui no menu, então eu tenho aqui a opção dos aplicativos. Todos eles funcionam muito bem. Todos eles funcionam sem engasgo. E eu acho que dá para usar tranquilamente aí. Se você tem uma Smart TV e não está satisfeito, aqui vai funcionar bem. Se você tem uma Smart TV e está satisfeito, aqui também vai funcionar bem. Porque daí você usa tudo no mesmo controle, tudo na mesma entrada da TV. Todos os aplicativos que eu tenho eu já loguei. Estão funcionando. Eu não preciso mostrar. Eles funcionam super bem. Nada a destacar nem a reclamar. Aqui o Now eu já mostrei, né? Que tem o botão do controle, o Claro Vídeo. O Claro Vídeo tem filmes que são liberados para você assistir. Então não tem um catálogo muito grande, mas tem algumas coisas aí que você pode usar e assistir a qualquer momento. Por exemplo, eu vou clicar aqui no meu malvado favorito. Ele vai mostrar algumas informações, se é dublado ou não. Eu tenho a opção de assistir ou de comprar, mas geralmente eu posso assistir no momento sem pagar nada. É uma opção a mais de entretenimento, né? Depois ele vai mostrar a Netflix, que é uma também opção que só quem é assinante da Netflix vai ter. A área de crianças, com vários filmes e desenhos aqui que estão liberados no momento. No caso dessa semana que eu estou fazendo esse vídeo, o Telecine está liberado para todo mundo, né? Eu não assino, mas está liberado. Então por isso ele mostra algumas opções do Telecine para mim. Abaixo do Kids, eu vou encontrar a opção Claro Música, onde eu tenho aqui alguns shows, algumas coisas para assistir que não necessariamente estão liberadas. Então eu clico aqui, por exemplo, nesse show Leonardo Eduardo Costa. Para eu alugar eu tenho que pagar R$ 6,90, mas enfim, às vezes você vai fazer um churrasco na sua casa, sua televisão está na área gourmet ou alguma coisa assim, você aluga para aquele dia para você poder fazer um fundo musical, apesar que hoje em dia tem YouTube, né? Então não sei se é um bom negócio, isso aqui é uma coisa bem específica, não sei se eu usaria. Vou mostrar como é que funciona a guia. Eu particularmente prefiro usar a guia dessa forma, mas a forma padrão dela é em grade, que toda TV por assinatura tem, né? É desse jeito assim. E quando você avança, você vai vendo que vai passar nos horários futuros, dá para avançar bastante aí, como eu estou mostrando, dá para avançar vários dias, carrega bem rápido e você consegue ficar por dentro do que vai passar em cada canal. Mas eu prefiro clicar aqui no botãozinho amarelo do controle aqui e entrar nessa guia em lista, porque daí fica mais fácil, eu consigo ver a programação de hoje, de amanhã, dos dias seguintes, olha, dá para avançar, olha aí quantos dias dá para avançar. Dá para ver o que vai passar daqui uma semana e meia, daqui duas semanas, daqui três semanas, enfim. É, acho que são só três semanas que eu consigo ver aqui. E eu consigo ver por canal, por exemplo, tem algumas coisas que eu quero ver que só passam em um determinado canal. Aí eu quero ver que dia vai passar. Então eu vou lá no canal, por exemplo, vamos tentar ver alguma coisa que vai passar no canal do Cartoon Network. Eu quero ir lá no Cartoon Network, eu navego aqui para baixo, vou clicando para escolher o canal que eu quero. Aí eu vou chegar aqui no Cartoon Network, eu clico para o lado e navego aqui na programação do dia. Ah, então vamos supor que eu gosto de assistir alguma coisa que vai passar aqui. Eu vou aqui, aperto em cima do programa e tem a opção para gravar o evento, para a gente dar um lembrete, para buscar reprises do mesmo programa, do mesmo episódio. Enfim, a guia hoje em dia não é mais tão útil porque eu posso usar o comando de voz. Por exemplo, eu gosto de assistir apenas um show. Apenas um show. Eu dei o comando aqui, ele vai mostrar ali para mim e já vai me dizer quais dias vai passar, olha aí. Eu posso simplesmente escolher um dia e aqui no caso está passando no Now, mas também dependendo de onde eu clicar, ele vai me dar a opção para assistir pelo Cartoon Network. Naquele dia eu posso clicar aqui e apertar para gravar ou para agendar, enfim, é bem prático. Nesse sentido, o aparelho funciona super bem porque além de ser muito acessível, além de ser muito prático de você encontrar o que você está procurando, ele é muito rápido, ele não engasga. Isso aí é bem legal. Na caixa do aparelho vem dizendo que é 4K. Apesar dele ter a opção para colocar a resolução 4K na TV, os menus vão ficar em 4K. Algumas coisas que você tenha em aplicativos como o Netflix vão ser em 4K, caso você tenha essa disponibilidade, mas os canais brasileiros nenhum funciona em 4K e nem os canais estrangeiros também estão disponíveis na Claro TV. Você vai assisti-los no máximo em 1080. Então o 4K é só mesmo o menu e as séries que você tenha os filmes nos aplicativos. mas funciona bem, o que importa é isso. Porém o serviço ainda não é perfeito porque em alguns momentos, como eu falei, o serviço de programas gravados, o replay TV, essas coisas que você vai precisar do servidor da Claro para retroceder, para assistir de novo, às vezes não funciona bem, pelo menos nesse período que eu estou usando. Eu não sei se eu dei o azar de pegar uma semana ruim, eu vi que muita gente num grupo do Facebook sobre Claro TV reclama também disso, então não é uma exclusividade minha esse problema e também percebi que em alguns horários onde a audiência é menor, por exemplo, de manhãzinha, 6, 7 da manhã, funciona bem todos os dias. Quanto à qualidade do canal, ele teoricamente funciona em 1080p, como eu falei, mas existem casos em que você está assistindo um programa e de repente ele diminui bastante a resolução por alguns segundos, até que ele consiga recarregar de novo em 1080p. É muito difícil parar o programa, você não conseguir assistir, travar, enroscar e também é muito difícil ele ficar em baixa resolução por muito tempo, teoricamente ele vai carregar em alta resolução e depois ele vai seguindo, vai dar problema a mais, mas pode acontecer principalmente se você tiver uma internet ruim ou se a Claro tiver uma semana ruim, mas é muito difícil mesmo, eu acho que isso não é um problema nem que vale destaque, porque todas as vezes que eu sentei para assistir alguma coisa que demorou, assim, depois de um minuto assistindo, funcionou, nem parecia que eu estava assistindo por IPTV, parecia que eu estava assistindo por satélite ou por cabo, você até esquece que está assistindo pela internet. E é muito raro também acontecer de diminuir a qualidade no começo, assim, nos primeiros segundos, as vezes acontece, por isso que eu estou reportando essa situação, mas teoricamente funciona bem como se fosse mesmo uma TV via satélite ou como se fosse mesmo uma TV a cabo. Eu vou navegar agora pelas configurações para você ver as opções que tem, então vamos lá nas configurações, aqui também é bem interessante, preferências, você tem a opção dos comandos de voz, que no caso eu estou usando o Claro Voz, mas se você quiser, você escolhe a Alexa aqui, daí você tem que logar com essa conta da Amazon, que é de graça, não tem problema, super fácil de fazer, você tem que ativar e tudo mais, e são essas opções que tem, o controle remoto você configura no primeiro momento, mas você pode colocar aqui para ele comandar também a televisão, para desligar o Bluetooth, até porque ele funciona via Bluetooth, e também as informações técnicas ali. Depois você tem a opção de bloqueio de senhas, para você bloquear canais inadequados para menores e tal, e também para colocar senha de compra, idioma, para você colocar os idiomas que você prefere, o áudio e a legenda, e também o idioma da interface, a exibição do mini guia, você põe quantos segundos você quer que ele apareça, que é aquele menuzinho que aparece no rodapé da tela quando você está trocando de canal e tal. A opção TV você tem aqui a saída de alta definição, você escolhe a resolução que você quer deixar, aqui você escolhe se quer esticar a tela, caso seja aquela programação 4x3, ou aí você coloca ela pilar bar que aí fica com as barras pretas do lado. A saída de áudio você tem essas opções aí, e aqui você pode colocar o LimpSync caso a imagem não esteja sincronizada com o áudio, caso a pessoa mexa a boca e o áudio esteja demorando um pouco mais para sair ou esteja saindo adiantado. Aqui no HDMI Sec eu desabilitei, porque cada vez que eu desligava e ligava a TV, ele desligava e ligava o aparelho da Claro também, e eu não quero que isso aconteça. E o HDR aqui então, você habilita ou desabilita dependendo da sua TV. Decodificador tem essas funções, fuso horário, painel frontal, para você deixar com a luz mais forte ou mais fraca no painelzinho da própria box, eu vou tentar mostrar aqui, olha. Então isso aqui é a luz fraca, agora eu vou colocar a luz forte, olha. Não dá para perceber muito, mas ele fica um pouco mais forte, um pouco mais fraca, dependendo da opção que eu escolho aqui na TV, só que isso aqui é mais perceptível quando está no escuro, então eu deixo no fraca, porque senão fica aquela luzona ali à noite e incomoda bastante. Seguindo pelo menu então, nós temos aqui a opção para ligar automaticamente, desligar automaticamente, que são coisas que pouca gente vai usar, os canais favoritos, que você pode selecioná-los para deixar aqui mais fácil para mudar de canal, inclusive no controle tem duas teclas dedicadas, aqui embaixo, o Fav menos e o Fav mais, que quando você aperta a tela, você aumenta o canal favorito e diminui o canal favorito, ou seja, ele vai navegar somente pelos canais que você favoritou e aí vai pular aqueles canais que você não assiste, o que também traz muita praticidade no dia a dia. Abaixo aqui nós temos a opção de lembretes, eu não utilizei ainda, mas é para lembrar programas ou alguma coisa que vai passar em algum horário e aí quando chega o horário que você agendou, ele mostra um pop-up na tela dizendo que vai começar o programa que você colocou o lembrete. Em alertas tem dicas da Claro, que você pode habilitar ou desativar, não sei o que é isso, porque até agora eu não recebi nenhuma dica da Claro e os últimos canais assistidos, se você desabilitar, você volta para o canal que você estava assistindo anteriormente. Agora se você habilitar, quando você aperta esse botão aqui, olha, esse botão aqui que é o botão de retornar, tem uma setinha, quando você aperta esse botão, se aquela opção está habilitada, acontece isso aqui, você tem ali em cima os últimos canais assistidos, então você consegue voltar não só para o anterior, mas para alguns outros que você assistiu antes. se você desabilita aquela função, daí só volta automaticamente para o canal que você estava assistindo antes, então é uma coisa bem legal que tem aí também. E aqui em sistema você tem a opção da rede, que você pode escolher com fio ou sem fio, você também tem a opção da conexão IP, inclusive é aqui que você vai conseguir trocar o DNS caso você queira, que aí você tem que pôr aqui no manual, que nem eu coloquei, eu coloquei o DNS 1.1.1.1, que é o DNS da Cloud Fire, mas se você deixar no automático ele pega o DNS da sua operadora mesmo. Aqui em decodificador ele mostra informações técnicas, e aqui em diagnóstico do servidor também ele faz um diagnóstico para ver se tem alguma coisa errada para você poder passar para Claro num caso de necessidade de suporte. Bom, vou falar de alguns pontos fortes e pontos fracos, depois eu vou falar do Claro TV App. O principal ponto forte desse serviço é que você tem vários recursos que eram indisponíveis antigamente ou que eram muito caros antigamente, porém atualmente está bem acessível, que é o recurso de gravação, por exemplo, o recurso de aplicativos dentro do próprio serviço. Esses recursos antigamente você tinha que pagar parte para usar a programação ao vivo, gravar, e alguns serviços nem existiam antigamente, como o Replay TV, e agora tudo isso é bem barato dentro do Claro TV Box, você consegue então usufruir melhor da sua TV por assinatura, até porque em tempos de YouTube e Netflix fica muito chato você depender do horário do canal para poder assistir alguma programação. e no caso da Claro Box você consegue assistir qualquer coisa a qualquer momento praticamente com esses recursos de gravação e com os recursos do Replay TV, desde que estejam funcionais. Outro ponto positivo e uma coisa bem legal que só TV por assinatura tem é que você consegue assistir alguma coisa a qualquer momento sem aquela coisa chata de procurar o que você quer assistir. Por exemplo, a Netflix tem tanto filme e tanta série, eu estou falando Netflix, mas serve também para o Disney Plus, para o Prime Video, para o HBO Max, qualquer serviço de assinatura desses. Quando você vai sentar, por exemplo, para assistir alguma coisa, às vezes você fica 5, 10 minutos procurando alguma coisa para assistir e acaba não assistindo nada e desiste. No caso da TV por assinatura você acaba colocando num canal de notícia, numa série ou num documentário, num canal aberto e você distrai a cabeça ali, às vezes você tem 10 minutos para assistir TV e você acaba assistindo de fato e não só perdendo tempo no menu procurando alguma coisa, então esse é o grande diferencial da TV por assinatura. Tem pessoas que gostam de maratonar série, essas pessoas elas não vão fazer questão de ter uma TV por assinatura. Eu sou uma pessoa que não sou de maratonar série, não sou de ficar assistindo uma coisa só. Eu gosto de assistir notícia, daqui a pouco eu quero ver esporte, daqui a pouco eu quero ver desenho, então a TV por assinatura funciona bem para mim nesse sentido, eu acho muito bom. O ponto negativo que eu vi na Clara é que os serviços ainda são um pouco imaturos, algumas coisas demoram para funcionar e tem um delay grande em relação a programação ao vivo. Então se você estiver assistindo um jogo de futebol, principalmente agora que está chegando na época de Copa do Mundo, vai ser meio chato se o Brasil marcar um gol e eu escutar os vizinhos comemorando e o gol só mostrar na minha TV depois de uns 10, 15 segundos. Vai ser meio desagradável isso aí, mas isso faz parte do fato de ser um IPTV, então ele já faz um preload, ele já carrega antes para você ter a programação ao vivo, um pouquinho de atraso, coisa de alguns segundos de atraso para que esse serviço tenha então a possibilidade de funcionar sem travar, caso exista uma variação aí da banda da sua internet. Então é necessário esse preload, no caso da Clara ele é até grande demais, mas isso ajuda no caso de não ter travamentos, mas enfim, é um delay, e delay nunca é bem-vindo. Quem não quer delay tem que partir para a TV a cabo ou então no caso de dia de jogo, principalmente jogo que passa em TV aberta, se você puder colocar na TV aberta da sua TV aí vai funcionar sem delay nenhum. Agora eu vou mostrar o Claro App, agora eu estou aqui com o controle da minha TV, não é mais o controle da Claro, eu vou acessar aqui então os meus aplicativos e vou clicar aqui no Claro TV+, eu não vou fazer nenhum corte para que você tenha a possibilidade de acompanhar o delay, no caso da minha TV LG e o aplicativo também está disponível para TVs Samsung que tenham sido fabricadas de 2018 para cá e também está disponível para TVs com Android TV. Não está disponível ainda para Fire TV, eu tenho o Fire TV 4K que não está disponível, nem mesmo instalando o APK por fora. Claro, se você tem o Fire TV Lite aí sim você consegue instalar por fora da loja, mas aí eu não recomendo que você faça isso que você pode até ter algum problema, mas no meu caso não dá certo porque o meu Fire TV ao 4K ele não tem como instalar nem por fora da loja. Enfim, mas tem aqui na TV, na própria TV LG né, no Smart TV da minha TV tem aqui o Claro TV e aí tem esses menus aí. Início, TV, Filmes, Séries, Kids e Claro Vídeo. É bem lento para navegar, eu estou apertando aqui e ele não está respondendo lá, está vendo? Eu estou apertando aqui e lá em cima ele não está mudando o menu. Ele é bem lento mesmo assim a ponto de que se eu não tivesse o Claro Box, certamente eu não assinaria o Claro App porque ele é muito lento. Eu não tenho paciência para o aplicativo lento assim, eu tenho um pouco de ansiedade nesse sentido. Então às vezes você quer mudar de canal rápido, você quer entrar em uma opção no menu e não consegue. Então eu vou tentar entrar em um canal aqui, você tem aqui vários canais, vou colocar aqui no Mais Você da Globo, vamos ver quanto tempo vai levar para entrar. A interface é até bonitinha ali, ele mostra o logo do canal né, que é a IPTV Campinas, que é a Globo aqui da minha região, ele mostra alguns detalhes, mas olha, até agora enquanto eu estou falando não mostrou a imagem, está carregando ainda né. Isso é uma coisa que não acontece no Box, no Box ele carrega a imagem praticamente instantâneo. Já no aplicativo ele é bem lento, então é uma coisa, é um ponto de atenção. Eu não assinaria o Claro App, no caso de assinar por aplicativo eu prefiro a DirecTV, inclusive já fiz análise do DirecTV Go aqui, que agora chama The Go né, vou deixar na descrição também. Ele funcionou aí, quando você vai mudar de canal, é legal que ele tem esses logos que aparecem na tela né, então você vai apertando e ele vai mudando, só que às vezes ele não acompanha a velocidade do seu dedo né. Aí você solta em um deles, você aperta o botão para confirmar e ele muda para aquele canal que você escolheu o logo ali. Enfim, ele é bem lentinho, eu não sei se é a minha TV que é lenta, mas aqui em casa eu não assinaria esse serviço assim desse jeito. Tem algumas outras opções, mas eu estou até com preguiça de mostrar aqui, porque está muito lento, está tão lento que torna-se quase inviável. Eu vou clicar aqui no guia TV, por exemplo, vamos ver quanto tempo leva lá. Ele mostra ali embaixo o nome dos programas, ele demora um pouquinho para carregar, mas... Enfim, dá para usar, dá para usar, mas no último caso eu não usaria, sinceramente eu acho que o app não vale a pena. Olha lá, está carregando a imagem, entende? Está no mesmo lugar, está usando a mesma rede e ele não funciona, ele é bem lento mesmo. Então assim, o Claro App é R$ 59,90 nesse momento e o Claro Box é R$ 89,90. Mas nos três primeiros meses do Claro Box você paga também R$ 59,90. É lógico que esses preços eles vão variar com o tempo né. Porém, eu acredito que se você der aquela ameaçada de cancelar, se você ligar no setor de retenção, pode ser que eles aumentem o prazo desse desconto. Se você comparar o Claro TV Box com o Netflix ou principalmente com outros concorrentes, ele é caro. Mas se você comparar com o preço da TV por assinatura mesmo via cabo ou via satélite, é muito barato. É claro que esse é o serviço para poucas pessoas. Atualmente a maioria das pessoas prefere Netflix mesmo. Mas se você ainda gosta de ter os vários canais e agora ter muitos recursos, como o recurso de replay TV, gravação, enfim, ter um menu rápido, uma mudança de canal rápido, de um aparelho funcional, o Claro TV Box vale a pena para essas pessoas. Porque se você deixar para assistir somente os aplicativos de streaming, pode chegar uma hora que você faça como eu falei. Você está procurando alguma coisa para assistir ao invés de assistir. Já na TV por assinatura você bota alguma coisa e assiste ou você grava alguma coisa do seu interesse. Vou dar outro exemplo aqui. Shows. Tem shows que não estão no YouTube por questões de direitos autorais. Mas às vezes ele passa num multishow, num biz ou em algum canal e você grava para assistir depois. coisa que você não assistiria se você dependesse só do YouTube. Então tem casos que vale a pena e tem casos que não vale a pena. Pelo preço de R$59,90 vale muito a pena. Pelo preço de R$89,90 eu já não sei, mas eu acredito que vale para quem assiste bastante. Agora existem pessoas que ainda vão preferir assistir a TV pirata, aquela coisa de usar aqueles boxzinhos que estão todos os canais liberados, que aí você tem milhares de filmes, milhares de séries. Eu não julgo quem faz isso, mas eu acho ruim porque geralmente isso aí também funciona um canal, depois o outro não funciona e tem tanta coisa para você escolher. Tem uns canais inúteis lá no meio, né? Tem dois mil canais, mas você vai assistir trinta canais. O resto vai ser só para você ter o trabalho de ficar procurando aquilo que você quer assistir. E também o fato de que você não está usando uma coisa legalizada, ele não vai ter um suporte bacana, não vai funcionar legal. Mas tem gente que não liga para isso, né? É como eu digo nos comentários aqui do YouTube. Tem gente que prefere ouvir música no Spotify, onde já está tudo organizado. O álbum, capa, nome da música, tem tudo ali, o acervo inteiro. E tem gente que prefere baixar música pelo 4Share de lá e aí vem uma música solta, vai vir com o nome errado, não vai vir com tag, não vai vir com capa, mas a pessoa vai conseguir ouvir a mesma música. Só que o trabalho é diferente, a experiência é diferente. No caso do Claro TV Box, para mim, a experiência de ter um serviço que funciona bem dentro de uma plataforma que é rápida e funciona também bem, com várias opções úteis, faz toda a diferença. Eu prefiro pagar para assistir do que ter um serviço gratuito, que às vezes vai ficar fora do ar, às vezes vai dar trabalho para configurar e na hora que eu quero assistir, não vai funcionar. Então, fica aqui a análise. Vale a pena? Vale a pena. Apesar dos problemas que eu tive nos vídeos que eu mostrei anteriormente, que estão na descrição. Esse é o Claro TV Box, eu quero saber se você gosta do serviço, se você assinaria, já assinou, cancelou. Lembrando que na descrição também tem uma análise do DirecTV Go, para quem quer só o aplicativo. O Claro Box também tem o aplicativo para o celular, você consegue usar também. É muito melhor do que no Smart TV, no que eu mostrei aí, ele funciona bem pelo celular, mas aí assistir TV no celular, eu também já não sei até que ponto vale a pena. Isso aqui é bom para quem tem uma sala que você vai assistir na sala. Para celular, eu acho que assistir TV é melhor assistir Netflix mesmo. Mas o que você acha? Comenta aí. Agora eu estou indo nessa, volto no próximo vídeo com um novo assunto. Espero você e tchau. Tchau.